Olá pessoal, tudo bem? Vocês vão até assustar, né? Porque eu não sou de aparecer nos vídeos, mas hoje eu resolvi aparecer porque tem muita gente que tá falando que, ai, não te conheço, eu não sei como que você é. Eu já gravei vídeos, tá? Pra vocês, mas é pouquíssimo, é raridade quando eu apareço. Eu não gosto muito não, tá? Mas é... Magnante Sena do canal Havaianas Bordadas. Eu vim fazer esse vídeo aqui com vocês hoje, gente, que eu vou pedir, vou esclarecer algumas dúvidas e vou pedir vocês, pra todo mundo que é inscrito no meu canal, se inscrever no meu Instagram, por favor, se inscrevam no meu Instagram. Olha, eu vou explicar pra vocês. Lá no meu Instagram tem... É... Deixa eu sentar um pouquinho. Lá no meu Instagram tem três contas. Beateixa, tá? Presta atenção. Lá no meu Instagram tem três... É... Vou colocar assim, você sai só. Eu tô montando meu cantinho aqui pra mim fazer minhas vendas e ali é as Havaianas, tá? Eu não tiro do pacotinho pra não empoeirar pra mandar pra vocês. Aí, olha só, eu tenho três contas no Instagram. Olha a loucura. Mas o que que aconteceu? Uma conta minha, a que eu tenho mais seguidores, eu esqueci a senha. Não consegui recuperar ainda. Então, eu vou pedir pra vocês, quando vocês forem me adicionar lá no Instagram, é... Magnani Sena Borges Nascimento. Como meu nome não é um nome comum, quando vocês colocarem lá Magnani, já vai aparecer. Aí, o Instagram que eu não sei a conta, gente, é o... Que tem umas florzinhas de miçanguinha vermelha, tá bom? E isso era um pedido que eu queria fazer fazer pra vocês. Nossa Senhora, se todo mundo do meu canal se inscreveram lá no meu Instagram, eu ainda... Olha só, eu sou... Eu não tinha me atenado ainda pra pedir isso pra vocês, tá? Aí, as meninas falam assim, Magnani, e o... O... Sua conta no Instagram, você tem? Porque eu nunca falei como que vocês vão adivinhar, né? Aí, vocês vão... Por favor, ó... Vocês que me seguem aqui no YouTube, vai lá na conta do meu Instagram, tá certo? Ó... Vou trazer uma novidade pra vocês. Eu trabalho... Eu tô... O ano passado, eu trabalhei o ano passado todinho com chinelo. Manta de extrase, assim, ó... Quem já comprou comigo sabe, tá? Ela é... Com tamanho grande. Manta de extrase, prata e dourada. Miçanguinha. Miçanguinha, eu trabalho com pacotinho, assim, ó... Esse pacotinho tem 50 gramas, tá? Ó... Esse aqui, gente, é o rosa mais forte que eu tenho, tá? Rosa... É... A preciosa não tem... É... Miçanguinha pink forte. Não tem, tá? Tem uma que eles colocam no mercado aí, mas ela desbota todinha. Eu já comprei dela e não... Não é boa. Trabalho com pérolas, com kit, tá? Eu tenho... Vocês entram em contato comigo no meu WhatsApp, que eu tenho... É... O que... Os kits que eu trabalho com vocês e trabalho a partir de 50 gramas também, tá? Ó... Fio de seda, que vai ser a nossa próxima aula que eu vou gravar com vocês. Esse cabedal aqui, ó... Gente, eu estou pensando seriamente em trabalhar com cabedal com vocês. As meninas que compram... O pessoal que compra... Esse aqui, peraí, que eu tô... Que compra pérola, miçanguinha, havaiana comigo, tá? Mas que não é bem de cabedal pra gente... Poder... É... Comprar tudo e pagar um frete só, tá? Ó... Esse cabedal aqui é um... Ele é um cabedal... Não é... Ele é chinês, tá? Esse aqui, ó... Eu vou trabalhar com ele também, tá? Porque o nacional tá muito caro... Muito mesmo... E com essa pandemia, né? Olha só... Essa havaiana... É a havaiana slim... Agora, gente, não tem mais a bordô... Deixa eu mostrar pra vocês... Agora, é a... Vou mostrar assim, ó... Tá vendo? Vinho, uva... Não sei se tá saindo certinho, tá? Aquela havaiana bordô saiu de linha... E agora vai ficar essa aqui no lugar... Olha aqui com esse cabedal... Que show que vai ficar! Tá? A nossa próxima aula eu vou gravar com esse... Ó... Tá? Olha que linda... Aí eu vou usar o fio de seda... Dessa cor aqui... E ainda vou colocar strass no... No... Aqui no solado... Tá bom? Então, os cabedais... Por enquanto... Por enquanto... Vocês vão fazer pedido... Eu vou lá... Faço o pedido pra fábrica, tá? É uma fábrica muito boa... E eu tô pensando em fazer umas parcerias ali de cabedal... Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês... Quer ver? Deixa eu pegar aqui... Hum... Ah... Deixa eu pegar aqui... Agora ficou mais fácil pra mostrar pra vocês... Tá vendo? Aqui, ó... Eu não sei se tá de cabeça pra baixo... Gente... A Freedom saiu de linha... E entrou a Twist... Tá? Vou mostrar pra vocês... A Twist... Pra mim... A Twist... A única diferença... Essa aqui é uma... É uma grandona... Essa aqui é a 41 preta, tá? Porque... Às vezes a gente tá vendo... A Twist, pra mim... Ó... Mudou só aqui, ó... Nesse... Deixa eu ver se eu tenho uma Freedom aqui... Tá? Então... A Twist... Ela não lançou rosé gold... Ela lançou areia dourada... Tá? Então... Mas a Freedom... Rosé gold... Ainda tem algumas cores... Tá? Trabalho com esse modelo... Tá? Gente... Uma coisa que eu queria... Por favor... Pedir pra vocês... Não existe Havaiana... Original... Por menos... De 12 reais... Ou 12 reais... Então... Por favor... Fiquem espertos... Tá? Porque... O negócio tá feio na internet... Tá? Então... É isso... Fora que vocês já sabem... Que eu trabalho com minhas Havaianas bordadas de mistério... Miçanguinhas... Tá? Ó... Esse aqui é a minha paixão... Miçanguinhas... Tá? Trabalho... Essas miçanguinhas... Todas aqui eu vendo... Essa cor de Havaiana... Saiu de linha... Agora é o verde... Tropical... Tá bom? Sobre... Compras... Você sempre me pergunta assim... Ó... Magnani... Tem frete? Tem... Tenho frete... E eu preciso saber qual a mercadoria... Porque às vezes a pessoa fala comigo assim... Ó... Magnani... Calcula pra mim... Quanto que fica o frete... Pra minha cidade... Gente... Vai depender da mercadoria que você quer... Porque é por peso... Tá? Então... Vocês vão mandar pra mim... Eu quero... X mercadoria... Aí dá pra mim olhar pra vocês... Quantos dias pra chegar... E qual o valor do frete... Tá bom? As Havaianas... Tem um preço no atacado... Tá? Eu... Meu preço... É bom, gente... Mas eu não faço milagres... Tá? Eu não consigo vender... Havaiana... De... De... Doze reais... Não... De jeito nenhum... Ah... E outra coisa que está acontecendo... É que lá no YouTube... Estão fazendo uma propaganda de... Uma propaganda... Vendendo Havaiana a cinco reais... A sete reais... Eu não trabalho com aquelas Havaianas... Tá? Então... Eu não consigo fazer Havaianas... Pra vocês... De sete reais... Não consigo... Tá? E... Que mais? Tem frete... Tem... A partir... Tem atacado... A partir de vinte pares... Já é atacado... Ah... Outra coisa... Você escolhe cor e tamanho... E você pode... Por exemplo... Levar cinco top... Cinco slim... E cinco flat... Você pode misturar as cores... E os tamanhos... São vocês que escolhem... Tá bom? Eu acho que eu falei tudo... Que eu queria... Falar com vocês... Pra esclarecer... Tá, pessoal? Aí... Alguma dúvida... Vocês deixam lá pra mim... Nome cidade... E eu quero ver vocês... Se inscreverem lá... No meu Instagram... Tá? Magnani Sena... São duas... Três contas... A conta que eu não tenho a senha... É a conta que tem as florzinhas vermelhas... As outras duas... Eu tenho... Por favor... Se inscrevam lá... Que eu vou fazer sorteio lá... Pra vocês... Eu quero todo mundo... Todo mundo aqui do meu canal... Se inscrevendo lá... Tá? Grande beijo... E... Se ficar qualquer dúvida... Vocês deixem nos comentários... Que eu vou deixar... Ah... Vou deixar meu WhatsApp... Na descrição do vídeo... Tá? Pra vocês... Vai ficar aí... Ó... Tive um problema... Tive um problema seríssimo no olho... Gente... Sabe o que que aconteceu? Eu... Eu passei... Eu tive... Eu tinha... Eu passei um creme... Aqui, ó... E eu acho que esse creme... Caiu pra meu olho... E meu olho ficou horrível... Mas agora... Já tá tudo certo comigo... Graças a Deus... Tá bom? Aí vocês vão lá... Eu quero ver vocês lá... No Instagram... Pra mim... Me adicionando lá... Todo mundo... Vai ter... Vai ter sorteio no Instagram... Viu? Beijos... E até a próxima aula... A próxima aula... Vai ser... Desse cabedal... Que eu falei com vocês... E dá... A slim vinho uva... Beijos... E até a próxima aula... Tchau, tchau... Tchau...